Eu quero refletir num aspecto da parábola das bodas. Chama a atenção o homem que não trajava as roupas nupciais, as roupas apropriadas para a festa. O que isso significa? Há muitas pessoas que reivindicam lugar na igreja, mas essas pessoas não estão dispostas a passar por uma regeneração e não se submetam a uma vida de obediência. Sabe como isso se chama? Presunção. Achar que Deus tem que aceitar, tem que me aceitar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e que Deus tem que dar um jeito, e que Deus tem que compreender. Tudo Deus tem que fazer, mas a pessoa não assume nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. No caso do homem da parábola, ele nem sequer vestiu a roupa que havia recebido de graça. Com essa atitude, ele estava dizendo, ninguém manda em mim, eu sou meu próprio rei, eu me comporto como eu quiser. Ele não entendeu que quem aceita estar no reino de Deus, precisa se comportar como o rei exige. Além disso, a roupa significa a justiça de Cristo, sem a qual ninguém receberá a salvação. Deus quer salvar a todos, mas o verso 14 diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A oportunidade de salvação é para todos, mas quem quiser ser salvo, precisa viver à altura das exigências de Deus, depois de receber da salvação, precisa viver à altura das exigências de Deus. Mas o mais importante, precisa receber a pura justiça de Cristo, a fim de ter a chance da salvação, da redenção. E você, já aceitou a Jesus como seu salvador pessoal? Se não, se não aceitou ainda, faça isso agora. Bençãos do Pai para você.